Tchá tchá o rato só tem que fazer o volto Tchá tchá tchá,וב� chá tchá Fiquem dizem, cep disse é os ventiladores os milho Tchā tchá 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 Mico VTT şeku tem que ter ficado no caviar,é atalto do Madeira Votam pratam no bairro eсяこ como o heta Mad Simplylled os feitos de mulher A prata envio vai cheirar de tesouro Perda do whisky sumar um balão Ela é que é só o P.L Quer dá tropa do Flamengo Ela é que é só o Daniel Que dá tropa do Flamengo Ela é que é só o Daniel Que dá tropa do Flamengo Que pega, machuca ela Deixaaltroistinha atenta Que pega, machuca, ela deixa a Bocentinha dentro Ela quer o Jabruetz Que ela tapa do Flamengo Que pega, machuca, ela deixa a Bocentinha dentro Que pega, machuca, ela deixa o Bocentinha dentro Que essa coisa é pra mim Que essa coisa é pra mim Que ela que, a mano Doisga Que ela tapa do Flamengo Ela quer o Manujim, que é da tropa do Flamengo Que perra machuca, ela deixa a bocetinha dentro Que perra machuca, ela deixa a bocetinha dentro Ela quer só o DG, que é da tropa do Flamengo Ela quer o Marcelinho, que é da tropa do Flamengo Que perra machuca, ela deixa a bocetinha dentro Que perra machuca, ela deixa a bocetinha dentro Ela quer o BioLI", que é da tropa do Flamengo Que perra machuca, ela deixa a Bocetinha intendo Quem dizem, que dizem é o DG, a BN同 Jami Que perra machuca, ela deixa a bocetinha dentro Pra ser o DG, aы, aht yh Não pode fazer como é, trazendo cheiro do senhor de monela Brota em vaga, cheia de tesão, perda o uísque e fumar o balão Ela tá só o PL, que é da tropa do Flamengo Ela tá só o Daniel, que é da tropa do Flamengo Que pega, machuca ela, deixa a bicentinha quenta Que pega, machuca ela, deixa a bicentinha quenta Ela tá o WR, que é da tropa do Flamengo Ela tá o WR, que é da tropa do Flamengo Que pega, machuca ela, deixa a bicentinha quenta Que pega, machuca ela, deixa a bicentinha quenta Ela tá o WR, que é da tropa do Flamengo Ela tá o WR, que é da tropa do Flamengo Que pega, machuca ela, deixa a bicentinha quenta Que pega, machuca ela, deixa a bicentinha quenta Ela tá o WR, que é da tropa do Flamengo Ela tá o WR, que é da tropa do Flamengo Ela tá o WR, que é da tropa do Flamengo Que pega, machuca ela, deixa a bicentinha quenta Ela tá o WR, que pega, machuca ela, deixa a bicentinha quenta Pra você, gente Ela tá o WR, que é da tropa do Flamengo Ela tá o WR, que é da tropa do Flamengo Ela tá o WR, que é da tropa do Flamengo Obrigado.